Posso entrar? Olá, crianças! Como estão? Olá! O que estão fazendo? Isso é exatamente o que eu vim a propor. Preparamos uma festa de boas-vindas para o Nando. Ah, eu já sei! Vamos encher umas bolas? Já estamos fazendo a faixa, Isabela. Tá bom, mas eu posso ajudar vocês, tá bom? Ah, eu ajudo vocês, deixa. Você quer mesmo brincar com a gente? Ah, claro! Vamos brincar? Você tem que ficar quietinha, que nem um pinguim. Que nem um pinguim. Como assim um pinguim? Quietinha, quietinha? Já um, dois, três, fecha os olhos. Olhos fechados. Ai, o que estão fazendo? Não abre! Meninos, meninos, o que estão fazendo, meninos? Ai, ai, ai. Ai, a pequenininha. Ai, eu adoro. Não querem brincar de outra coisa, não, hein? Querem que eu pide vocês, meninos? Ah, sim, eu vou pincar vocês. Ai, chega, já chega, já chega, já chega. Eu adorei. Ai, que lindo. Isso, adoro brincar. Malditos fedelhos do demônio. Malditos roedores. Olha pra mim, mamãe. Olha pra mim. Minha cara, meus braços. Já tem um lugar perfeito. E eu nem sei se eu vou conseguir tirar. Com tudo que tem me custado meu tratamento de pele, eu nem consegui terminar de pagar. O que acha de executarmos o plano amanhã? Ah, sim. Pra variar, você não está me ouvindo, não é? A pintura se tira, Isabela. Mas a falência, não. Falência? Falência, mamãe? Ai, não me assusta, hein? Se concentra no plano. O ambiente tem que ser perfeito. O problema é que eu já não tenho dinheiro. Não, 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 não. Eu ainda tenho um pouco, mamãe. Que bom, filha. Vamos considerar o investimento. Fernando não vai se negar diante disso. Você acha? Claro que sim. Olha, olha isso que beleza, olha.